Você vai ver na edição de hoje, em Governador Valadares, abordagem da polícia militar rodoviária flagra motorista com drogas dentro de um carro. Na cidade de Teoflotone, traficantes inventaram um esconderijo de drogas para despistar a polícia, mas deu tudo errado. Em Manhuaçu, detento é assassinado duas horas depois de sair da prisão e quase que a namorada não escapa dos tiros. Na cidade de Patinga, apenado tomou um tiro quando chegava em um bairro de Santana do Paraíso e duas vítimas de afogamento no Vale do Mucuri. Uma ainda está desaparecida no litoral do estado do Espírito Santo. A outra foi encontrada hoje em um açude no distrito de Topazio, em Teoflotone. Agora, no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record. MG Record.